E aí, vem cá, a cabeça lá, ó. É isso, devem ser mais rápido. Hum, que grande, mesma cor. Ó os vaideis lá, com a estufada. Vai, filho, vai, você consegue, filho. Vai, mais um pouquinho, eu preciso. Vai, que vocês vão, vai. Isso é mais branco. Vai, que vocês vão, você consegue. Vai, vai, vai. Mais um pouquinho, meu irmão. Eu nem quero saber de lamber agora. Vai, Angelo, vai. Vai, eu acho que esfregando, esfregando, vai se consegue. Hum, põe um plástico embaixo. Tadinha, tá indo bem. Vai, com um bigode já, o fiapo, lá. Vai, filho... Não, eu só vou... Aperta o outro aí. Não, põe outra vez, eu menino. Caralho. Vai, filho, me torou muito feliz. Vai, meu amor, vai. Vai, princesa, vai. Como é que ela não tinha amor? Vai, princesinha, vai, princesinha, vai. Vai, princesinha, vai. Você vai pôr a mão bem? Ela é cansada, senhora. Cadê o outro? Está aqui, ó. Aí, vai, vai. Ah, nasceu. Ai, gente, meu céu. Está de perna. Ai, caramba. Está de bunda, Jordão. A verdade vai ajudar. Mais um pouquinho. Se não estourar, já ajuda. Opa. É isso. Quem está vendo, Zóia Lina? Não, não consigo. Não, pronto. Já limpa a boca dele, Jordão. Já limpa a boca dele. Já faz daquele jeito que você fez. A cara é tudo preto. É. É. Fio o dedo, filho. Por que tem a limpa a boca, mãe? Porque daí ele começa a respirar, velho. Vai, filho, vai. Corta mais comprido, Jordão. Corta mais comprido. Dois dedos, Eduardo. Olha lá. Quanto minutos? Fala lá, vem. Nove e quatorze. Então, deu quarenta e quatro minutos. Não, filho, não é na periquíba. Ve lá, se ela está conseguindo. Traz ele para cá. Não. A placenta, Jordão. Ela já saiu toda a placenta. Tirou. Nossa, ele é lindo. É todo branco só se enfiar para o preto em cima. Esse é esperto, hein? É. Leandro, você cortou com os dois dedos? Aham. Não sei o que é esse, pai. Não consigo. Vamos ver já, Sérgio. Agora nós vamos escutar o chefe dele. Já está mamando. Já grudou. Opa, opa, opa. Oi, filho. Comeu muito, né, filho? Mãe. Não. Fala, tem três. Meu dedo aqui. Foi rápido. Não, não. Não, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Faz assim. Por isso que ela estava muito gorda, caramba. Viu? Sentiu? Entendeu? Cuidado da massaíla aí. Aí vai ficar só com dois. Tá bom, pai Já não comeu a confeita, né? Pode parar, pai, já Para, pai, já